Minha desenvolvedora é Vital Darts Nades Alorss eu vou deixar mais informações aí na descrição do estúdio, do desenvolvedor e as plataformas também É um jogo independente, tá, galerinha? Então, a gente já sabe. Então, sem enrolação, vamos lá testar? Ok. Ah, primeiro vamos ver a configuração aqui. Não tem muita coisa, tá, galerinha? Então, mas eu achei bem interessante esse jogo. Começa no início para vocês verem. Não esqueça, galerinha, de se inscrever aí, tocar no sininho, perceber notificações, tapar no like, isso ajuda a divulgar o canal. Doze horas depois. Tchau. 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 E a de início já me agradou. O que é especial? Obrigado, Helviz. O que é o que você quer? É incrível. Você está encantando. O que? Você está ainda funcionando? É Helviz. O que eu sou? O seu objetivo éertar. Estou fazendo o que está acontecendo? O que vai entregar? Você tem que arrumar. Agora, eu vou ter uma coisa com quem está parecido. Só. Eu vou ter de frente para o banco. O que é isso? 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 É? O que é isso? 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 É a coisa que é isso? O que é isso? a melhoria nele também, recuperação de cura, bacana, bem legal, vamos melhorar, quero melhorar a espada, tá, na linha de conexão, melhoria completada, vamos melhorar isso aqui, ah tá, tem um cabo aqui, beleza, vamos lá, 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 vamos O que é isso? Bem, então, escolha o outro tipo de energia. O que é isso? Ok, isso é um problema. Ok, o que é isso? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. 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 Espera aí. E foi. Atração de objetos. Danai. Aí sim. Vamos. Mata. Objetivos. Ajuda. Modo. Modo. Comentiful. Caый... Vai varretan de disputes. Can Summonos. Ola. Atau... Pareta. Por circunis。 Odинara. Cepada. Comentos. Bacana, o jogo é bem promissor mesmo, tá, vamos misturar, tem que ter esse aqui que nós pegou, né, deixa eu fazer, ah, eu não tenho, ah, ok, nave, espada, nave, já está aqui ó, ok, está, são quantos, não, 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 não Ok Aqui tem um peço amarelo, tem que pegar, vou encurar um pouquinho, como é que sobe ali? Ah, entendi, então cada uma parece que tem um certo limite para você usar. Estão catando até mais limite 3 ainda. Beleza. 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 Viper um pouquinho. Vamos lá. 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 Finalmente. Vamos lá. ó É... nós vamos pepirar a katana. Tá, vamos... deixa eu ver... tem que pegar ali... onde é que tá? Tá ali em cima. Onde é que tá só pegar ali? Tá, pra cá não vai. Uma paridinha feita. Tá. Ah! Vai, minha pistera! Oi! Ah não, vamos de novo. Poxa! 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 Pega! Ixi! Tem que pegar! Ah! Tem que pegar! Aê! Peraí, deixa eu dominar esse negócio aqui. Ah! Tem que ir... e dar um reboot nele de novo, né? Vamos fazer melhorias! Tá! Vamosports, отправ分izar. Vamos melhorar a evasão. Temos bastante. Tá Ué, cadê a evasão? Ah, tá Turicrítica Tipo, solto Peraí Parece que vai me ajudar isso aqui, hein Tá, vamos melhorar Nossa cura Beleza Vamos melhorar na árvore Tá, precisa de mais cristal Vamos ver Então Ah Então é Nossa, cada uma tem uma árvore diferente Que era da katana Ok Eu posso dar uma viagem no tempo? Ok Ok Tá, vamos pegar o cristal aqui Nossa Aqui Pega Beleza O utilizador não volta Só os cristalantes Vamos testar Beleza Tem uma árvore Tem uma árvore Não, 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 não Não, não Ok Ah, ainda tá arrancando dano Ah, ainda tá arrancando dano Não, não, não Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. Bom, provavelmente essa arma não é para ele. Morri e perdi o cristal. Vamos lá. Essa Claymore aqui não deu muito resultado para mim. Vamos lá. 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 Ah tá, isso aí é tipo um strikezinho. Ah tá, isso aí é tipo um strikezinho. Ok, vamos dar uma corinha. Ok, vamos trocar com a katana. Vou ser mais, mais rápido. A demo bem grandinha. Um jogo muito, muito promissor. Viu? Espero que os desenvolvedores aí invistam nesse jogo. Tá muito bom. Um boss né, com certeza. Tá muito bom. Vamos melhorar a katana. Sobrou quantos? Vamos fazer um variante. Tchau. 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 Vamos lá. Ok. Espera aí. Lembra que eu tinha subido aqui? Espera aí. Beleza. Bom que a gente tem uma certa liberdade aqui, né? Tipo, o mapa é bem linear mesmo, galerinha. Mas... Pra você poder... Andar pelo lugar. Voltar. Tá bom. Nossa, tomara que os desenvolvedores aí... É... Continua... Continua esse projeto, tá? Que tá muito, muito bom. Muito fluido. Tá? Não tô sentindo travamento em nada. Tá... Tá... Pra uma demo, tá muito bem otimizado. Lógico que tem seus bolozinhos, mas nada que prejudica a jogatina. Tá... Tá... Deixa eu... Eu peguei mais... Ah não, tem 95 ainda. Tá... Vamos. Vamos lá... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, esse já exige dois, né? Tá. Esse é mil. Ah, agora dá pra segurar. Tá. 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 Vamos lá. Ah, ele recolhe automaticamente. Beleza. Tem mais? Ah, ele recolhe. 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 Abre o... Vamos voltar para nossa... ...castana. Por lá. Entra aí Ok É forte. É forte. Ok, espada relâmpago. Que bonito, hein? Então, galerinha, é bom isso aí, galerinha. A gente, vocês me ajudarem aí, dar like, se inscrever, né? Não esqueçam também de divulgar o canal, que isso ajuda muito, principalmente os desenvolvedores, né? Que ajudam os desenvolvedores aí, olha, olha que jogão, né? A gente poder ajudar os caras, os caras desses, trazer um jogo desse aí pra nós. Maravilhoso, né? Aguanta muitos jogos aí, ó. Tem tudo pra ser um jogão. Então, vamos ajudar o canal, né? Pra que eles possam aí também, ter visibilidade dos seus próprios jogos aí. E com certeza, se esse jogo tiver uma meta aí de lançamento aí, ou lançar, vou trazer pro canal. A saga completa, tudo bonitinho. Vamos levar uma coisa pra cá? Não. Eu tenho essa ponte. Ah, nós tá voltando. Ah, beleza. Tá. Vamos melhorar a katana. Ixi, precisa de 500. 500, 500. Não é essa. Você pode dar relâmpago. Tá, vamos melhorar ela. Eita. Tá soltando um arteiro aqui. Peças. Tá, salto. Melhorar a nossa fúria. Beleza. Vamos usar... Tempo. 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 Tá, vamos. Ele não tem... Modos. Tá, missão. Eita. Um... Onde está a porta do lado. Aqui tem energia de energia, mas... Não sei verificar a posição. Vamos lá. E aí, vamos lá! O que é isso? É o que é o Frontero de Módulo de Frontero? Parece que foi cortada na terra do baiô研究所. Esse jogo também está lembrando muito o Neo Automata. Muito, muito mesmo. Vista de teleporte. Bom, é bom. Ah. Vai. Vai, tem tido, né? Vamos lá. Nossa! Onde toca essa farinha? E aí, não vai. Dá pra trocar? Não, não dá. Robôs de Lich. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Ok. Tá, não tem nada aqui. A única coisa que faltou mesmo é poder mexer na qualidade gráfica. Mas, vocês estão certeza que quando ele estiver pronto, né? Ah, tá. Não, vamos continuar explorando. Não tem nada. Não tem asco. É eu. Não. Vamos nós descer. Vamos explorar aqui. Tá, não viemos dali. Tem uma coisa aqui. Ali já olhamos. Aqui olhamos. Aqui olhamos. Tá. E aí, ó. Porque nós enchemos o fúria, o modo fúria. Ah, tem mais nada? Não. Tá, é bacana, hein? Tá, é bacana. 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 Vamos ao modo fúria. Vamos ao modo fúria. Vamos ao modo fúria. Vamos lá. Ah, esse aqui não tem como. Espera aí, deixa eu só fazer esse aqui. Eu achei que mudava ali pela cor, ele ficava ativado ou alguma coisa assim, mas não, eu acho que fica ativado esse aqui também. Olha, nossa. Espera. Vamos lá. Vamos lá. Ah, pera aí. Nós viemos de lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, parece que muda. Não, achei que mudava pela arma. Mas não muda. Tá, agora volta quando eu subi. Tá, mas vamos terminar de explorar aqui. Eu acho que aqui a gente já olhou. Tá, isso aí. Tá, vamos que sobe. Vai pra cá que a nossa tem que ir. Um, dois, três, tá certo. Tchau. 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 tá muito cara de boss fight, deixa eu melhorar o sangue se não for boss fight aqui se não for, tá fúria, tá ativado, ela está ativada, vamos lá Tch4 tch4 tch2 tch3 tch5 tch2 tch3 tch2 tch2 tch1 tch3 tch3 tch1 tch3 tch3 tch5 tch3 tch3 tch2 tch1 tch1 tch2 tch2 tch3 tch2 tch3 tch2 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 tch3 tch2 tch3 tch1 tch2 tch2 tch Cói wha It's just me? Great, let's goar! The Inf relationship between things ten and seatfabra The flute is turning on the water Essa das esplicidade deuir para... Não posso dar limite para que você tenha sido sujeito. Eu não vou dar limite para rir para não... Apenas a assinatura é muito mais agradável! Um... Tá, um ataca aérea ali deu. Tá bem. Cretino! Sai do lugar. Pra isso é bom, né? Pra fugir... E aí... E aí... Hum... Nossa Senhora! Bom, já vi ali que aquela ali não vai poder... Tá, não recupera. E aí... 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 Ah, ai tem treta. Cadê o foco? Cadê o foco? É, a esquiva vai ter que melhorar um pouquinho. Não, não tem. Vou morrer. Ah, ele sai, cara. Ele saiu da especial. Difícil, hein? Agora eu sei qual é o ponto fraco dele. É com essa espada aqui. Vamos recuperar um pouco de sangue. Vamos lá. 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 Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que enchi a sangue, mas não é enchi a sangue não. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é nada. Não, não é nada. Eu preciso de sangue. Não, não é nada. 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 Vamos lá. 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 Ah, me tirou, hein? Oh, cara, o bicho bate no chão, cara. Agora foi a última. Oh, bicho que te dá. 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 Fofoca. Ah, mas de novo! Aí ferrou! É, ferrou! Ah, mas de novo! É, é tão complicado, né? É, olha aí! Difícil, hein? É, olha aí! 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 Ah, cretino! Arranca nada, cara! Olha lá! Arranca nada! É, olha aí! 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 Éste entra numa vida. Já vai. E aí Oh cara, na esquiva ele pega a gente, olha que absurdo, estou esquivando e está sepando na esquiva, olha, essa aqui, essa aqui já está, inventando, em que limpa, a gente já faz um bom o integral recreio, Vamos lá. Opa! Opa! Não quero explicar isso aqui. Não. Nãojuist. Se você focar, já ajuda. Ah, não desfoca. Ele desfoca naquele teleporte, tá focuado, né? Acho que eu perdi todos os cristal, né? Vou ver aqui. É. Ah, velho. Para com isso. Você vai pegar no alto. Ah, velho. Ah, velho. Ele sai, velho. Oh, raiva. Ele sai do especial da gente, mas a gente não sai do golpe. Gopi. Tchau. 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 Tá vendo aí, gente? Tchau. Olha o bicho. Não vai. Isso! 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 Vai bom, né? Ó, mano! Uma coisa tão simples que esquivar, mas ele... É, me cercou mesmo! Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Filha da puta mesmo! Só pena ficar na vacação! Não! Ó, acho que me cercou aí! Olha lá! Cercado aí! Como é que eu faço? Morri! Morri! Ah, não tem como, cara! Descercou eu e... Ah, você é cretinagem, velho! Você é palhaçada! Não tem como, cara! Deixa eu ficar... Pra fazer certinho... Macho chato! ... ... ... ... ... vai ganhar só com essa cretinássia que faz aí parou tá bom vai pegando a gente no alto também como que o teleporte ele não vai na hora certinha não uma das coisas que eu não gostei aqui é que você bate bate no bicho ele não sente que você tá batendo ele não tem uma pausa para bater nisso batendo o cara no chão é covardia sabia mesmo as coisas de nada agora ele começa a vacaiação olha lá vacaiação e aí 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 a cerca para ficar com a carnista desse negócio de novo Ah, dá pra mim Ah, pela esquiva dá Não sabia Tá, vamos lá Então tá, beleza Pô, de muitas mortes, né Que a gente aprende Isso aí é palhaçado Eu já acho isso aí palhaçado Olha Vira o Monster Hunter, né Ah, velho Ih Mata Mata Vou deixar você matar Porque você já tá na vacação Já começou na vacação Mata É, olha Vacação Sabe vacação Ah, tá doido Vacação De lado Ah, sabe Isso é vacação Começou na vacação Ó Jesus Ah, tá doido Madrão Ah, velho Ih, vai ficar nessa roubadeira, cara Nossa, que chatice Nossa, agora tá na roubadeira Nossa, agora tá na roubadeira Nossa, agora tá na roubadeira Ah, uma caiação. Oh, uma caiação danada. Oh, uma caiação. Ah, mano. O bicho bate na lenda através do teleporte da gente, cara. É uma pata. Ah, para se calmar no corpo. Que da puta, velho. Bicho ladrão. Olha aí. Ah. 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 Ah, isso é uma caiação. Não, velho. Pelão. Olha. Isso. Rouba mesmo. Só assim que ganha, né? Vem cá, velho. Vem cá, velho. O que é isso? Ele sai, cara. Ele, ele. 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 iso. Ele. Ado. E aí Ah, velho, o trem desfoca, cara, nossa senhora O que demônio é esse? Bom... Tão mais de uma hora ventando aqui, absurdo O negócio mais que atrapalha aqui é o trem desfoca Ah, velho, vai tomando o filhado da puta Carniça de bicho chato Vamos ver ele dar um jeito de roubar de qualquer forma possível Não vai Ah, velho, esse bicho tá roubando demais, velho É uma sarniça de bicho chato Olha lá, olha lá A gente esquiva, a gente toma A gente bate, a gente toma Exagero Deixa o seu like agora Não sou japonês não, não tá fazendo tudo não Ah, velho Olha aí Olha aí Essa carniça desse bicho é ladrão demais, cara Olha que carniça Ah, velho É Agora a gente pegar Olha aí Um Agora que... Começa Um 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 Hum? Hum? É, é isso ai ó. É isso ai ó. É isso ai ó. Só teleportando ai. Saiadinho. Saiadinho não dá né. Tchau, tchau. Ah, tem que matar esse bicho ai. Meu Deus ai. Bicho chato. Bicho mentiroso. Oh. Bicho mentiroso. Vocês tiram ai. Ele ta atirando ai. Ah. 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 Ah, não ia arrumando. Ah. Ah. Vamos lá. ladrão, e isso, foge de tudo, só isso que você está fazendo, fugir isso, mas é só fugir, fugir, teleporte, fugir, teleporte e isso, mas sim, sim, é só fugir, isso, de novo, agora tem que ter uma Isso. Isso equivocou, não é só isso? Oh, caniça! Só quer ficar nisso! Isso, vacaça! De novo, cara! Vai! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.